Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sinto Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega e o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz E me chamou a sua história Desculpa de Deus